Olá Manolos, tudo bem? Você está no meu canal de Jogos de Corridas e meu nome é Robson Souza. E esse jogo que está aparecendo na sua tela é o Fórmula 1 2006 de Playstation 2, rodando em um emulador para Android chamado Aether SX2. E mais uma vez eu trago outro vídeo, demonstrando como conseguir o tempo gold em vários circuitos. E o circuito de hoje é o famoso emblemático Circuito de Monza, na Itália. 1 minuto, 26 segundos e 820 centésimos. Esse é o tempo a ser batido para conseguir o ouro. Veja que eu já consegui o tempo prata. Eu fiz aí 1 minuto, 27 e 7,76. Então, esse ainda não foi o tempo hábil para conseguir o ouro. Eu conseguirei agora com vocês. Inclusive, mostrarei o meu setup para que vocês tentem aí também. Darei uma passada rápida no setup. Só você apertar pause ou então vá até a descrição do vídeo que o setup estará lá. E aí já estamos em manuzamento, asa dianteira, traseira, suspensão, convergência. Como eu disse, só dar pause e copiar aí para o seu dispositivo. Agora vamos em velocidade. Eu fiz algumas alterações na relação das marchas. Eu tenho certeza que com esse setup será mais fácil você conseguir o ouro também. O setup padrão do carro deixa o carro um pouco pesado. Mas é claro que eu digo isso baseado na minha jogabilidade. Então vamos lá, novamente com a Ferrari F248 F1 com o alemão Michael Schumacher ao volante. A minha pretensão é de bater esse tempo em uma volta. Então vamos lá. Reta principal. Motor Ferrari tinindo. Agora tem uma freada forte para a curva 1. Despejando potência. Motor Ferrari V8. Agora para a curva 2. Outra freada forte. Agora para a curva 3. Agora a curva de lesmo. Curva 4. Parece que tem um imã que puxa ali para a esquerda. Agora a curva 5. Uma curva rápida. Fácil de sair aqui à esquerda. Novamente despejando potência no motor Ferrari. Tem uma descida. E uma subida. Uma curva difícil, rápida. Que curva 7. Variante Ascari. Novamente. Potência total no motor Ferrari. 320 por hora. Freada forte para a curva 8. Que é a parabólica. Novamente. Pé embaixo. Para completar a volta. 1, 24, 4, 7, 8. Vamos tentar mais uma volta. Freada forte. Isso. Quase passei direto ali na saída agora. Na curva 1. Curva 2. Fantasma está logo atrás. Freada forte novamente. Estou vindo mais rápido. Despejando. Novamente. Curva 5. A curva difícil. Fácil de errar. Estou um pouco mais rápido. O Fantasma está logo atrás. Despejando a potência no motor. Aqui é um ponto importante. Curva 7. Curva 7. Está aí embaixo. Novamente. Freada forte. Curva 8. Parabólica. Nossa. Fiz devagar demais. Mas mesmo assim estou bem. É que eu tenho medo. Aqui o gancho puxando ali para a esquerda. 1. 1. 23. 3. 9. 8. Vamos tentar mais uma. Estou no pique. Ah. Freiei muito. Já era. Vamos lá. Ferrari 248. Que disputou em 2006. Ou até a última corrida. Com Fernando Alonso. Tentarei ganhar tempo. Dois curvas à frente. Ah. Não. O Ima puxando ali para a esquerda. Ah. Droga. Encostei ali no capim. Encostei no mato ali. Droga. Mas está bom. Vamos ver o replay. Replay do Fórmula 2006. Que eu acho que o carro está mais lento. Não apresenta tanta velocidade. Essa pista é muito boa. Leva você a cometer um erro. Facilmente. Ali parece que tinha um imã puxando ali para a esquerda. Lá. Encostei ali. Só encostadinha na erva. No capim. Ah. Mas foi bom. Muito bom. Eu disse que faria em apenas uma volta. Mas a vontade. A ânsia. O desejo. A esfomeagem. Fala mais alto. Então está aí. 1,23,398. No meus tempos áureos. No auge do meu gameplay no Playstation 2. Eu me lembro que fazia em 1,22 facilmente. E do fundo do meu coração. Espero que você consiga com esse setup que eu deixei para vocês. Aqueles fãs de jogos de automobilismo sabem que a prática leva a perfeição. Quanto mais você girar no circuito, mais você abaixa o tempo. Acho que em meia hora eu conseguiria baixar esse tempo pelo menos mais um segundo. Mas não veio ao caso. As pessoas não gostam de vídeos muito longos. E como puderam ver nesse vídeo, não é tão difícil conseguir o ouro. E aí está o troféu lindo maravilhoso. De Suzuka. Fala Suzuka, louco. De Monza. Na Itália. Espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Então se você gostou, deixa o like. E se não gostou, deixa o dislike. Reclama aí nos comentários. Porque essa interação com o vídeo é importante para o algoritmo do YouTube. Para que ele continue recomendando meus vídeos. Porque eu também notei que a recomendação dos vídeos do meu canal caiu um pouco. Consideravelmente, na verdade. Eu sou o Robson Souza. Vou ficando por aqui. Desejo sempre muita saúde para você, para a sua família e para os seus amigos. Um grandíssimo abraço. Até a próxima e tchau.